Vídeo, fumê, rolando vários raps, som do último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrendo tudo demais O menor é sagaz, é os que dissatisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Mas ela senti prazer na pegada que ela se contrai O macete é tu deixar com gostinho de quero mais Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Eu lanço nela ontem, hoje ligou querendo mais Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Vídeo, fumê, rolando vários raps, som do último volume, escutando Felipe Rett Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrendo tudo demais Várias danadinhas no contatinho do pai 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 Eu lanço nela ontem, hoje ligou querendo mais Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai